Música Meu nome é Diesel, a minha formação não tem nada a ver com o que eu faço hoje em dia. Eu sou dentista de formação, uma atividade que não tinha nada a ver comigo, mas tem que agradar os pais. E a minha grande paixão sempre foi nas Rallies, esse universo biker, de quem roda de verdade, de quem está na estrada. E o Garage Sale nada mais é do que retomar as coisas antigas. Você tem um monte de coisa na garagem, empoeirando, e a gente junta os amigos, junta os irmãos. Eu sou de motoclube, a minha vida é um motoclube, e a gente vende as coisas que tem. Não é pela grana, porque não faz a menor diferença, porque estava esquecido na garagem, mas junta esse universo. A gente se une, a gente começa a rodar junto. No Rio isso já era forte, lá no nosso clube a gente já tinha feito, os balais já tinham feito alguns eventos, junto com o Lord of Motors, que é um puta blog animal. E aí veio a ideia de usar o espaço da Smoking Guns, que é uma oficina que a gente abriu, eu e o Tank, com a intenção de se divertir, se der para ganhar um troco é bom, mas para a gente que roda, eu não quero fazer uma moto para pôr na garagem, ela até pode ficar na garagem, mas o nosso foco é o cara que biker, que vai para a estrada, que usa a moto de verdade, que tem quilometragem, mas que ama a moto como eu amo as minhas vales. e a gente cuida dela como se fosse nossa. Esse é o nosso foco. Então, meu nome é Lobo, eu sou membro dos balais, faço parte do blog chamado Lord of Motors, já tenho tempo, tem uma galera que conhece, tem uma galera que não conhece. Há um tempo atrás, vim a São Paulo, na oficina do Cris, lá na garagem metálica, de fazer um evento importado lá de fora, que era uma espécie de swap-in de garagem sale. O objetivo é justamente pegar as peças, acessórios que as pessoas têm guardadas em casa e levar para se desfazer, trocar um preço mais camarada, uma coisa mais na amizade, um outro clima. E aí, teve a oportunidade de fazer uma edição aqui em São Paulo, na oficina Smoking Guns, uma oficina nova, que está abrindo aqui agora, de irmãos de clube, do Diesel, do Tank, uma galera que daqui a pouco vai dar uma entrevista. Juntamos também com a Tatoo U, do Pizani, e a Flathead, uma loja também voltada para o público de moto, a cultura posta, onde o vestuário, a parte mais do vestuário, também está chegando no mercado agora. E, cara, o evento é basicamente esse que vocês vão ver aí na reportagem, nas fotos, galera unida, galera de moto, parada de verdade, e celebrar aí o que isso tudo representa para a gente aí. Acho que é isso. Eu sou o Vetrano, da Flathead, Nós viemos para cá, para o Garage Sale, o Garage Sale com a Smoking Guns, o Lorde, o Tatoo U, o Flathead. Resolvemos fazer um evento em São Paulo, o primeiro, o Garage Sale, e... espero que isso se torne mensal, bimestral, e que possamos levar isso para outras cidades. espero que em breve tenha em Sorocaba, que é onde tem nossa loja, e... é um ponto de encontro onde você pode trazer sua peça, nada é cobrado, você... pega aquilo que você tem no seu armário, aquilo que você tem guardado, aquilo que você já trocou na sua moto, vem, se diverte, passeia, e ainda pode trocar, comprar, vender, sem custo nenhum. isso aí é um ponto de encontro para quem é biker. I've got a naked obsession, a good intention gun band, I am... incomplete, 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 incomplete... bola o projeto em cima da expectativa do cliente, o cliente quer um foco, no caso de um motor de Harry Davidson, ele constrói a moto em cima desse conceito, eu cuido da parte administrativa do negócio, eu vou buscar as peças, eu faço relacionamento com os fornecedores, eu garanto a estrutura financeira administrativa do negócio. A gente hoje tem a certeza, a certeza e a consciência de que o nosso negócio é para um público de apaixonados por Harry Davidson. Nós não queremos concorrer com boutiques de acessórios, nós queremos criar projetos de essência, por exemplo, essa moto que a gente tem aqui é um projeto de uma, que a gente chama de Bobber, com uma moto com a primária aberta, com a frente Springer, são conceitos de construção que a gente já tem há muitos anos aqui, a gente traz de motos famosas, americanas, europeias, e que trazem a cultura biker para o Brasil com qualidade, respeitando o desejo do cliente e tentando fazer um trabalho que torne qualquer cliente nosso um grande amigo que vai estar aqui sempre com a gente, falando de moto, falando desse movimento biker e curtindo o espaço todo feito para isso. Essa é a nossa missão. Tchau, 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 tchau.